A CIDADE NO BRASIL Mas que seja absolutamente ligada ao parceiro. O quê? Mulher submissa? Não, não. Detesto mulher cachorro. Mas também ela tem que estar ciente que o papel dela no mundo é me fazer feliz. Tipo físico. Eu gosto de mulher com corpo trabalhado. Embora também não goste muito de músculo não, viu? Tá aí. Peitinho. Tem que ter peitinho. Sabe aquele peitinho que não é grande nem pequeno, né? Cabe na palma da mão? Simplesmente peitinho. Barriguinha? Tá bom, vai. Pode ter uma barriguinha. Barriguinha. O suficiente para encostar a cabeça e descansar. E boca? Não tem que ter boca. Mas boca carnuda, né? Porque mulher de boca fina ninguém merece. Eu acho que é isso. Em relação à aparência. A cor para não sou muito exigente, não. O quê? Temperamento? É. Bem, mulher para mim tem que ser feliz, né? Espontânea. Tem que ser divertida. Porque mulher de TPM ninguém merece. Também tem que ser requintada, viu? Sabe aquela mulher que gosta de cinema, teatro, jazz, concerto? Intelectual? Não, não. Apaga isso, pelo amor de Deus. Culto assim. E intelectual jamais. Apaga isso. Tem que gostar de sacanagem. Tá aí. Gostar de sacanagem. Detesto mulher pudica demais. Às vezes eu fico pensando, né? O meu problema é que eu sou muito tolerante com as pessoas, né? Acabo só me ferrando. Ah, e além de gostar de sacanagem, tem que ter aquela bundinha, né? Então bota aí. Gostar de sacanagem e ter bundinha. Porque mulher sem bundinha não dá, né? Gostar de sacanagem e ter bundinha.